De passos lentos rumo ao Calvário Seguiu Jesus Sobre seus ombros levou também Peça da cruz Isto prova por nós seu grande amor Pra nos dar a vida eterna Sofrer imensa dor Hum ao Calvário caminhão Pá o pelle de nós Se solta dor Hum ao Calvário caminhão Qual ovelha ele marchou Jesus o Salvador Esta história encontrei na palavra de Deus Que Jesus Cristo Veio ao mundo Por mim morreu Mas ele Dentro dos mortos Ressuscitou Triunfante para o céu Novamente ele voltou Hum ao Calvário caminhão Pá ovelha ele marchou Jesus o Salvador Jesus o Salvador O meu Calvário caminhão Pá ovelha ele marchou Jesus o Salvador Jesus o Salvador Jesus o Salvador Jesus